Bom dia, Gafiel, boa tarde aos colegas do painel, boa tarde extensivo, caloroso, com a bendita paz de Cristo aos nossos irmãos que nos acompanham nesse momento. Muito bem. Justamente estava olhando para a entrevista do Presidente da República de São Lourenço ao canal televisivo France 24, onde fecha um bocado em relação à possibilidade ou não de avançar para um terceiro mandato em 2000 e 27 Presidentes da República de São Lourenço para ter esse debate. Qual que interpretação ficou? Porque aqui estou a ver uma espécie de duas interpretações. Um que dizem que o que é fechado está a ensaiar um mecanismo para isto, a quem diga que eventualmente é mesmo sério para falar disto, está a cumprir o último mandato e, portanto, não se coloca este assunto. Qual é a sua interpretação? Ok. Bem, primeiro eu acho que o Presidente da República parece que algumas vezes gosta muito de ser daquele tipo de Presidente polêmico, que traz um discurso muito polêmico, que deixa sempre no ar uma tendência de discussão pública sobre as suas intervenções. Mas é verdade que, pronto, o Presidente teve a oportunidade no âmbito desta revisão pontual que fizeram, penso ainda, no ano passado, salvo o erro. Não, em 2021. Em 2021, pois. Portanto, se não conseguiram revisar a Constituição naquela oportunidade, já não farão. Não há, neste momento, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal, qualquer possibilidade de o MPLA, de forma isolada, poder revisar a Constituição. Pois, embora a iniciativa de revisão é do Presidente da República e é de um terço dos deputados de efetividade de funções a nível da Assembleia Nacional, Mas a sua aprovação, não. A iniciativa é diferente da aprovação. A aprovação é de dois terços. Ali é que ele precisaria, necessariamente, do aval da UNITA. E não estou a ver a UNITA atrair os angolanos, a invalidar, porrugando com que o MPLA permaneça no poder. Mas isso seria preciso. Não, equivocamente. De forma terrível. E penso que, neste figurino, a UNITA perderia todo o apoio dos angolanos, porque se assim ocorresse. E não estou a ver. Também não há. Também não há essa possibilidade. Não há. Não haverá. Portanto, pronto. Mas, em política, tudo quase que é possível, né? Esperamos, por isso exortamos, freneticamente, a direção da UNITA a não se deixar, em circunstância nenhuma, cair nesta cabala. Que penso ser bastante terrível e catastrófica para aquilo que tem a ver com o bem-estar dos angolanos. Ora, mas eu preciso também dizer que, mesmo a própria, a nível do próprio MPLA, eu acredito que tem pessoas que estão a não descontente, muito descontente com o atual figurino, com o atual sistema de governação do seu próprio partido. Essas suas, embora não se pronunciam em esta pública, mas penso que não dariam o seu voto para alterar, neste quadrante, a Constituição, para que se delata os mandatos dos presidentes da República. Mais do que pensar em delatar o mandato. Por que é que não pensa em resolver os problemas do povo? Por que é que não pensa em melhorar a qualidade de vida socioeconômica do povo? Por que é que não pensa em oferecer aos angolanos uma melhor dignidade humana e de subsistência social? Quer dizer, eu às vezes fico assim a pensar se eu calhei num continente errado, ou se estou num país acidentalmente azarado. Porque não é normal. Nós temos que começar a perceber o perfil dos políticos angola no mundo, em África em particular. O que é que está a se passar, afinal de contas? Será que o projeto é de permanência do poder? Ou é um projeto de sociedade política construtivo, devidamente estruturado, e que visa somente garantir a prosseguição da melhoria da qualidade de vida dos angolanos? Porque se for só de permanência do poder, então eu vejo Nicolau Macavelo encarnado em Angola. Eu vejo Nicolau Macavelo vivo. Quer dizer, não é possível nós tentarmos não perceber de que o país está acima de qualquer interesse particular, de que o país está acima do interesse político partidário, de que o país vale mais do que o meu apetite em particular. Quer dizer, qual é o receio fundado que se tem para se prorrogar o mandato? O que é que se quer acautelar com isso? O que é que no primeiro e segundo mandato não se conseguiu fazer para fazer o terceiro? Ou é um, e perguntam que diga, ou é aqui uma espécie de, vai lá, uma fuga para frente, para se tentar depois ter como escudo um mandato para não ser arrolado num possível processo de crime? Para não ser também vítima de chacota por parte de quem hoje se sente vitimizado com as políticas desencadeadas pelo atual governo? Quer dizer, temos que tentar perceber, se estamos a ver os mandatos, como uma possibilidade de autoproteção para qualquer coisa irregular que no seu mandato não correu bem. Bem, mas também... Não, mas já começou a se cogitar isso faz tempo. Já houve lobos, já houve lobos, já houve pessoas que supostamente estão a ser instrumentalizadas para trazer esse assunto ali, isso, a público, para tentar perceber como é que os angolanos pensam, como é que os angolanos vão reagir. Se nos querem matar, matam-nos só de uma vez, não nos matam lentamente, porque todos os dias morremos e só acordamos pela graça de Cristo e Jesus. Eu acho que o país não precisa disso. O país precisa de líderes africanos, líderes angolanos, comprometidos efetivamente com o interesse superior da nação. Líderes políticos que entendam que ele está de passagem, os governos passam, o povo fica. Mas como é que você quer passar na história pela negativa? Nem mesmo no tempo de Eduardo dos Santos. Nem no tempo de Eduardo dos Santos. Que fez sensivelmente 38 anos no poder. Pensou em alterar a Constituição nesses termos. Nem mesmo no tempo de Eduardo dos Santos. E eu penso que em Angola nunca mais haverá nenhum político que vai exercer o cargo de Presidente da República que vai ficar mais de 15 anos no poder. Não vai haver. Não vai haver. Não vai precisar de haver. Angola precisa avançar. E os angolanos não vão aceitar isso.